Por que quando eu corro 5 quilômetros eu perco energia pelo meio do caminho? Faço dança, HIIT e funcional, segunda, quarta e sexta, quarta e sexta dança. Por que você perde energia no meio do caminho quando corre 5 quilômetros? Possivelmente você está saindo mais forte do que deveria. Acabei de falar que o segredo da corrida de rua é ritmo. Então o ritmo de cada quilômetro tem que ser mais ou menos parecido, para você não quebrar. Ou então se você for forçar, você força do meio para o final. Você está quebrando no meio, você deve estar saindo muito forte. Monitora cada quilômetro, é importante monitorar. Hoje em dia, gente, é tão fácil fazer isso, qualquer aplicativo de celular gratuito. Claro que você vai usar o seu pacote de dados de internet, mas você consegue monitorar. Ah, mas eu não tenho relógio com GPS, uso um aplicativo de celular. Ou então procura um local que tenha demarcações, ou usa uma vez o aplicativo e mede onde tem cada quilômetro. Saiba mais ou menos, ah, nessa banca de jornal é um quilômetro, na frente desse prédio é outro quilômetro, no seu percurso ali. E aí o simples cronômetro resolve. Você vai lá e vai monitorando, ó, primeiro quilômetro eu passei em seis minutos, o segundo quilômetro eu passei em seis e vinte. Opa, caiu muito, tem que estar na média. Cinco segundos para cima, cinco segundos para baixo, é ritmo, né? Então monitora cada quilômetro, vai te dar uma base melhor. E tem uma coisa chamada maturidade, experiência. Quanto mais você corre, mais você treina, mais você se conhece. Mas chega uma hora que você vai correr, você nem precisa do relógio, você nem precisa do aplicativo, você sabe exatamente a velocidade que você está, você sabe exatamente a distância que você correu. Mas isso é só a prática que dá. Isso é, como se fosse, o estado da arte, né? A pessoa já está num nível de treinabilidade, tamanho, de autoconhecimento tão grande que você já sabe. É igual quem faz musculação há muito tempo, o cara deita lá no banco de supino lá e ele faz o peso, ele já sabe quanto tem de cada lado. Porque já está tão acostumado com aquilo, os seus neurônios sensoriais, os seus estímulos já te avisam, né? Ó, aqui tem tantos quilos, você já sabe, pela prática, né? Então a prática às vezes é a melhor aliada.